Vamos falar de Giga? Eu não! Quem tem os detalhes, as informações, as promoções dessa loja é ela, a Mari. Israel, olha só onde eu estou. Aqui na loja Giga, a gigante em material escolar. Olha só, janeiro chegou, papai e mamãe já estão com aquela lista de material em mãos, né? Então, eu separei aqui para vocês alguns materiais para estar levando aí para a criançada. Lápis de cor, nós temos aqui de 12 cores por apenas R$ 4,99. Eu sei que essa galerinha aí gosta de uma pintura, né? Então, aqui na Giga, você encontra por apenas R$ 4,99. Mas não para por aí não, viu? Porque aqui nós também temos folha sulfite A4, ó, Xamex, folha sulfite, por apenas R$ 27,99. Ah, mas você não está com a lista de materiais em mãos, mas você está aí precisando para o seu escritório, você encontra aqui também na loja Giga. E olha, vem aqui comigo porque também tem caderno de uma matéria de diversas estampas. Olha só, por apenas R$ 9,99. Gente, a criançada também que gosta de vários personagens encontra aqui na Giga. E sem falar, gente, que você pode dividir as suas compras em 12 vezes no cartão sem juros. É, é muito bom, não é? Olha, voltando aqui para falar de material, a gente vai falar dessa mochila que está por apenas R$ 34,39. Isso mesmo, gente. Diversas repartições, você pode levar aí seu caderno, seus livros. E olha, muito bonita, né? Vem para a Giga, vem para a Gigante em material escolar. Vem para a gravar.